Hoje nós vamos conseguir 10 mil troféus Pela primeira vez eu vou chegar nessa marca Vai ser ao vivo, nós estamos neste momento No Facebook, ao vivo com a galera toda E eu também tô com uma galera jogando aqui Bom, vamos lá, vamos pegar 10 mil Adivinha, vai sair com a rosa Ok E aí Clashers, beleza? Prana Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte Já estamos aqui na minha conta principal Manos, estamos ao vivo Estou com 9.991 troféus A rosa tá zica Todo mundo já sabe que a rosa Tá um absurdo, veio quebrada Tá, não tem o que fazer É louco, e ainda por cima eles ainda me botam O encurralado, que dá 12 troféus Aí pra quem tá jogando com ela Cara, isso só pode dar GG, né? Então é o seguinte, nós vamos pegar agora 10 mil troféus ao vivo Se você não conhece aí no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Eu já dei tudo isso aqui de gift card Lá no Facebook, então se você não tá lá ainda Você tá perdendo chance de ganhar gift card O link tá aí embaixo, só vai lá então E eu tô aqui com a rapaziada Eu tô com o MyNameScroll Que é o famoso Azarada do Nordeste E aí, Azarada? Salve, rapaziada Aí sim, mano 10k hoje, hein, Azarada? Só vai Aí sim Boa, e tô com o Rebola também Tá aqui que ele veio aqui só pra dar risada na minha cara E aí, Rebola? Salve, salve, Bruno Tranquilidade, meu parça Essa rosa tá zique, hein? Cê é louco Já botei no 9, Rebola Cê é louco, moleque Meu Deus Eu coloquei no 7, mas tô chegando, tô chegando Tá chegando Ô, peguei ela na décima caixa Muito rápido, mano Eu peguei na segunda, irmão Ah, que isso, mano, absurdo Minha sorte tava mudada Esse Brawler, minha sorte tava outra E é o seguinte, né? Ela tá muito fácil Porque 19 gemas você compra na loja Se você não tiver muita caixa Então dá pra todo mundo ter ela Tranquilão Tanto que muita gente tá falando aí Que no Showdown só dá ela Cê entra lá no Showdown Tem 10 rosas Então imagina como tá, né, mano? Cê é louco Eu joguei uma partidinha, tinha 9 Só tinha o Spike perdido na... Dá até dó do Spike E 9 rosas Dá até dó do Spike Dá até dó do Spike Bom, vamos jogar um encurralado aqui Pegar 10 mil ao vivo E, é claro, o próximo vídeo Se vocês quiserem Eu vou pegar a Star Power dela Que cura mais aí Quando ela tá nas moitas Nas moitinhas Então, fica ligado Vai lá no Facebook Já estamos aí, ó O link tá aqui embaixo na descrição Vai pra lá depois E vamos pegar agora, né? Eu tô aqui com o Shadow Danny também jogando O Rebola não tá jogando agora Porque ele tá mais tranquilão Tá o Shable Bunny E o My Name is Cro-Cro Vamos lá então Chegou a hora tão sonhada Dos 10 mil troféus Sem perder, mano Sem perder, sem perder Mostra o poder da rosa, Bruna Bora lá então Chegamos no encurralado Ih, eles não tem encurralado Mas eles tem um Eles tão com um tanque bom lá também O primo, né? É o irmão da rosa Tá certo Vamos ver como vai ser ali, ó Peguei Peguei o bagulho Esse é bom Nossa, ele tá batendo Tá uma treta aqui Ele ganhou de mim Mas meu amigo mata ele Ou não mata Ih, não mata não Mas vamos lá Pegamos já o bagulho Essa aqui vai ser mais tretinha Porque tem o tanque, né? Então o tanque já ajuda Vamos ver como vai ser Eu preciso pegar minha ult Se eu pegar minha ult é GG Também Ó, peguei minha ult Peguei minha ult E aí ele morre, né? Aí não tem jeito Pegou a ult é um abraço, né? Porque o primo não tem essa ult, né? Pira Pira E caretada nele Olha isso que acontece Com o famosíssimo Ó, ele vai pular Ele vai pular Ó, peguei minha ult E aí, meu amigo Pode pular Pode fazer o que você quiser, meu amigo Que aqui é GG, mano Cara, ela tá absurda Se eu não me engano Eu tinha feito as contas mais ou menos Quando você aciona a ult dela É como se ela tivesse 32 mil de vida Ela fica muito forte E como a qualquer momento Você consegue pegar a ult dela Olha isso Eu não preciso fazer nada Eu mato ele Tranquilão, mano Ô, Rebola Você testou já subindo Direto no robô No encurralado Diretão? Não, ainda não Cara Ele tira tipo 15%, mano Sério? Droga, mano Você aperta a ult Já vai pra torre Pro robôzão, né? Já tira tipo 11% Sem robô direto É, direto Sem robô 15% mais ou menos Você consegue tirar dela É absurdo, mano Que ela dá de dano Num... Num endgame, tá ligado? No finalzinho do jogo, mano Se tiver faltando 15%, 20%, mano Você dá duas investidas dela Já era É absurdo, mano É absurdo Tá uma quebrada monstra Vai, tô falando É verdade Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Deixa que eu defenda Tem lá ainda Foi meio complicado Porque tinha muita rosa, cara Então, aí é meio embaçado Porque aí você perde Essa vantagem que você ia ter É, então A dica que eu dei pro pessoal Foi, eu falei Agora no começo Todo mundo vai ter rosa Eu falei Tenta mais de longe Mais de boa E você vai ter as brigas, sabe? Exatamente A hora que o cara tiver brigando Você entra no meio e briga Porque aí dá pra você levar Uma vantagem Senão é GG pra rosa Se você quiser trocar soco, mano É sorte Exatamente É bem isso Agora Bora, bora, bora GG, vem Ah, nem vi Você tava aí já Você vai levar, né? Ou eu levo? Levei! Ah, moleque GG 10 mil troféus Crack do jogo É impossível Ó, uma coisa lógica É impossível você não ser crack Com a rosa Porque a rosa vai matar muito o cara Durante o jogo Vai pegar muito o parafuso Porque todo o parafuso que ela disputar Ela vai ganhar, praticamente Se ela tiver ult É muito difícil você não pegar o super dela Porque dá 3 batidas num cara Que você vai dar Não tem como Só que se você tiver muito pouca vida Você vai pegar a ult O super Se você pegar o super Você vai continuar batendo E vai pegar o super de novo Então É quase que invencível esse brawler, mano É absurdo E pra comemorar Nada melhor do que chegar aos 10 mil troféus Aqui ao vivo com a galera Mano Meu Deus Chegamos, rapaziada Meu Deus Chegamos, moleque Agora é Na porta aí também Agora sim, ó Ah, moleque Até que enfim Ganhei aquele símbolo Que eu sempre quis aí, ó 10 mil e 3 troféus Vamos abrir aí Eu vou abrir essa caixeta aqui, ó Mega caixa Vai que eu pego o Star Power, mano Imagina Que isso Vamos lá então Vamos abrir agora Foi Partiu E vamos ver o que vai vir ali, hein Sério Olha o que vem Star Power 550 de ouro Ticket e gema Não veio Star Power, mano É, ia ser muito fácil, né Pra gente Aí, Bruno Galera Eu tô comemorando aí Aí sim 10 mil ao vivo Finalmente, né, mano Finalmente, mano Muito bom Aí sim Aquela pene ali Aquela pene Quase que na espera Porque ela ficou jogando morteiro É, eu vi Eu vi Lá atrás Tava dando dano na gente Mas é isso, galera Conseguimos chegar aos 10 mil troféus Agora, como eu disse pra vocês Estoura o like aqui embaixo Estoura o like Comenta aí Pega a Star Power Que é o próximo vídeo aí Que eu vou fazer pra vocês Abrindo caixas Pegando a Star Power Conseguindo mostrar pra vocês Como ela fica mais forte ainda Com a Star Power Você fala Ah, mas não vai mudar a força Não vai mudar a batida Não vai mudar o super Mas ela vai curar mais E quanto mais cura Mais vida ela vai ter Meu amigo Ela vai ficar cada vez mais Impossível de ser segurada Valeu, Crowsinho Azarado Famoso Azarado Tamo junto Valeu, mano Tamo junto Sempre é nóis É nóis Valeu Valeu, Reboleira Tamo junto, molecote Tamo junto, Bruno Valeu, rapaziada Aí sim Ó, o canal do Rebola Tá aqui embaixo na descrição também Tá aí Precisando da sua inscrição, mano Então se você tá inscrito aí Aqui no canal Vai pra lá também Porque é brother Tá sempre com a gente Joga com a gente É do coração Então vai lá, mano O link tá aqui embaixo na descrição Não é não, Rebola? Porra Quebra o galho lá, rapaziada Aquela faixa E vai ter que te cair Quando bater metas Então já É tudo que vocês querem Então é isso, manos É isso aí Precisa de clã? Vem aqui no nosso clã Tá aqui, ó Clã Bruno Clash Espaço YT Só vem com a gente Que vai ser top Então é isso, manos Muito abraço pra todos aí Valeu de coração Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau